Olha, está circulando em todos os grupos de WhatsApp de pessoas aqui de Caruaru e região a fotografia aqui da Rosana de Melo, tem 32 anos de idade e a acusação de uma mulher é de que a Rosana teria aplicado um golpe nela. Então a Rosana veio para cá, para a delegacia de plantão de Caruaru, porque inclusive essa mulher disse que já teria registrado um boletim de ocorrência contra a Rosana, que ela é uma estelionatária, golpista, enfim. E aí a Rosana nos procurou para dizer que foi usada na aplicação de golpes, Rosana. Como foi isso, mulher? Não, ele ligou para mim. Ele quem? Esse tal de Lucas, mandando pegar essa mercadoria na casa dessa Jéssica, que eu quero que você, Jéssica, apareça, entendeu? Que você disse que prestou uma questão de mim, você não prestou uma questão de mim, entendeu? Eu que prestei uma questão de você, entendeu? Me dá papel. Eu prestei uma questão de você, porque você está divulgando uma foto mesmo que eu dei um golpe em você, eu não dei golpe em você, momento algum. Que você, é tão provável que você só disse a mim que isso ia liberar a mercadoria. Quando o dinheiro do Pix caísse, você está com um comprovante. Aí eu estou procurando meus direitos, porque você está me acusando, entendeu? Eu queria que você viesse comparecer para tirar essa história limpo, porque eu não dei golpe em você, momento algum. Agora, como foi que você entrou nessa história? O cara te contratou, tu foi até a Jéssica pegar a mercadoria com ela? Foi, ele ligou para mim, dizendo que ele era uma cliente dele e que eu fosse lá buscar essa mercadoria. E quando chegou lá, ela disse que só podia liberar, depois que o dinheiro, ele fizesse o Pix. Aí ele foi, fez um Pix falso, eu acho, que ele fez um Pix falso, fingindo que botou o dinheiro na conta dela, que também eu estou com dó dela, que eu entendo o lado dela. E ela me liberou, porque foi no outro dia, ela disse assim, mulher, pelo amor de Deus, ele não depositou não o dinheiro, eu fui no banco, esse cheque que ele depositou é um cheque sem fundo. E quanto foi o, qual o tamanho do prejuízo que a Jéssica tomou? Ela, segundo o que ela falou, que foi de 11.400. E que eu soube que inclusive um outro golpe também foi aplicado por este indivíduo, e você também participou desse golpe, como foi isso? Foi, ele mandou eu pegar uma mercadoria aqui perto da Rota do Mar, inclusive essas pessoas que estiverem vendo, podem comparecer, porque eu sou inocente, não devo nadar a ninguém, não preciso roubar nada de ninguém, não sou golpista, eu queria que vocês que vissem essa reportagem aparecessem. Ô Rosana, agora como danado tu entra numa enrascada dessa, o cara te chama para aplicar um golpe, tu sabia que era golpe? Não, eu não sabia, porque ele disse que trabalhava com feira. Esse cara, ele trabalha, como foi que tu conheceu ele? Eu conheci ele num show de João Gomes, ele disse que trabalhava com um negócio de confecção. Aí tu ficasse com ele, foi? Aí, eu conheci ele lá, ele pegou meu número, perguntou se eu estava trabalhando, se eu não estava, aí ele pegou e ligou para mim, justamente nesse dia, para eu pegar essas mercadorias que eu não sabia que era um golpe que ele estava dando, e acabei entrando como gaiata nessa história. Pois é, e aí a Jéssica, com toda a razão, que ela está te acusando, dizendo que quem foi na casa dela buscar a mercadoria foi tudo. Foi, porque eu fui lá, porque ele mandou, e ela ligou para mim, dizendo, olha, eu moro aqui em tal canto, no Salgado. E quando eu cheguei na casa dela, ela disse que só podia liberar a mercadoria quando ele depositasse o valor na conta dela. E justamente, eu acho que ele fez um pix falso, ela caiu na onda dele, eu também caí como inocente, e ela liberou, foi no outro dia, ela queria que eu desse conta da mercadoria, e desse conta dele, só que eu nem sei onde ele mora, nem sei dele, e ele me bloqueou, bloqueou ela também, porque ela disse que ele bloqueou ela. Mas tu tem foto desse sujeito? Não, eu não tenho foto desse cara, se eu tivesse foto e soubesse onde ele estava, eu já tinha ido lá com ela. E ele te contratou, ia te pagar quanto? Ele disse que ia me dar 13 de 50. Não recebi nada dele, ele também me deu um golpe, ele também me enganou. Levasse um checho? É, eu levei um checho e fui, e estou sendo acusada de um golpe aí que eu não fiz, que eu não preciso disso. Bom, mas aí você é ciente de que foi usada, né? É, eu fui usada, eu fui como uma gaiata nessa história, ele me usou, dizendo que era tudo certinho, legalizado, e eu fui cair na onda dele, e ela também caiu na onda dele, segundo os outros também caiu na onda dele, e aconteceu dele dar o golpe e cair para cima de mim agora. Aí eu estou aqui dando minha entrevista, porque eu queria que ela comparecesse na delegacia, porque eu fui lá na delegacia hoje, prestei um bem ao contrário, ela está me divulgando, dizendo que eu dei um golpe nele, eu não dei golpe nessa mulher, eu não preciso dar golpe nessa mulher em canto nenhum, nem nela, nem ninguém. Agora mulher, tu não tem ideia da gravidade, tu se associou com esse cara que estava disposto a aplicar golpes, e aí tu ia na casa das pessoas, pegar a mercadoria, poderia inclusive ter feito transporte de droga. Vem aí, rascada, parar no presídio. É, justamente, é isso que eu estou aqui querendo esclarecer, que eu não tenho nada a ver, ele me usou, ele me enganou, da mesma forma que ele enganou as vítimas, eu queria que as vítimas aparecessem, porque eu não sou ladra e não sou golpista. Tem quantas vítimas afinal? Num caso, só que está me acusando essa Jéssica. Mas teve um outro golpe que eu soube. Outra pessoa, que ele também me enganou, dizendo que a mercadoria já estava paga, era só para pegar de um canto e levar para outro. E aí, essa outra branca aí, o prejuízo causado de quanto da vítima? Não, eu não sei. Inclusive, estão ligando para mim, me ameaçando. Não estou saindo de casa com medo. Não estou saindo para canto nenhum. Estou saindo da minha casa para a casa da minha mãe, que eu estou morrendo de medo. Eu vim para aqui de mototáxi com a minha filha, porque eu tenho medo de sair de casa, por causa dessa ligação. Estão ligando para mim, me ameaçando. Um cara ligando para mim, dizendo que vai me achar, vai me pegar. Entendeu? Aí eu venho tomar as minhas providências. Eu quero que as autoridades vejam o meu lado aí, que eu sou inocente. Não sou golpista, nem sou ladrona. Mas não cai mais nessa, não, mulher. Tu não é inocente, tu é uma pessoa madura, 32 anos. Deus me livre, nunca mais. Isso é um exemplo, gente. Siga um exemplo, isso é um exemplo, entendeu? Não cai num golpe de ninguém. Não compre nada em pix de ninguém, porque isso é golpe. Pois é. Então está aí. Broca do tamanho de um trem, né? Para a polícia resolver. A Rosana alegando que é inocente e que foi usada na aplicação desses dois golpes. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adelson Galvão.